A Jovem Pan se despede de Odair Batista, locutor que fez sucesso com a rádio Camanducaia no show de rádio. A informação é de Vanderlei Nogueira. Olá, a notícia nos chocou ontem à noite durante a partida entre Palmeiras e Godói Cruz na Arena do Palmeiras. Morreu Odair Batista, grande locutor, fez sucesso com a famosa rádio Camanducaia, você deve lembrar. No show de rádio da Jovem Pan, sucesso estrondoso nas décadas de 70 e 80. E depois, durante toda a sua caminhada, emprestou o seu talento à publicidade brasileira, com grandes trabalhos realizados para grandes empresas brasileiras e internacionais e os mais diferentes produtos. Ficamos muito tristes com a informação. Odair Batista morreu aos 83 anos e o seu sepultamento será no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, nesta manhã. Aqui, um trecho apenas do momento marcante da carreira dele. Odair comandando a rádio Camanducaia no show de rádio da Jovem Pan. Em seu rádio receptor, a difusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, largo da matriz 54 fundos, sobrado amarelo. Não tem filiais. Vai morrer? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços da Casa São Rafael. Um caminho aberto para o céu. Santinhos autografados e outros materiais mortíferos. Casa São Rafael. Largo da matriz, a um passo do cemitério municipal. Não tem filiais. Grande talento. Alegrou milhões de pessoas. Um talento que esteve ao lado da Jovem Pan durante muitos anos. Ele faz parte da história desta casa e da comunicação brasileira. É, e só acrescentando, como o Vanderlei destacou, o corpo de Odair Batista já está sendo velado no cemitério do Araçá, na região da Consolação, e o enterro está previsto para as duas horas da tarde. Música Música Música